Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, estou na iminência de encerrar o capítulo mais importante da minha biografia política, os oito anos em que exerci, nesta Casa, o honroso mandato de senador representando o Estado do Amapá. Na ocasião do meu primeiro pronunciamento, nesta mesma tribuna, no dia 19 de março de 2003, fiz um breve relato de minha trajetória de vida até aquele momento. Destaquei, naquela ocasião, meu engajamento na área da saúde, minha eleição para a Prefeitura de Macapá em 1992, e minha eleição para o Senado em 2002, quando fui o senador mais votado do Estado do Amapá. Agora, no momento em que me despeço desta Casa, gostaria de apresentar um balanço de minha atuação parlamentar e, assim, prestar contas aos eleitores que a mim confiaram a missão de representá-los no Congresso Nacional. Senhor Presidente, o sentimento que experimento ao revisar meus oito anos de dedicação a esta Casa é o de dever cumprido com honradez, honestidade e espírito público. Os mais de mil discursos que pronunciei desta tribuna são testemunho da transparência de minha atuação, da minha participação assídua nas atividades do Senado Federal e do meu comprometimento com a publicidade de minhas opiniões e de meus atos. Os principais eixos que conduziram a minha atuação nesta Casa são a defesa incondicional do Amapá, Estado que tenho a honra de representar, a defesa incondicional de todo o cidadão brasileiro, a luta por melhorias na saúde pública e a defesa da instituição Senado Federal como um importante pilar de nossa democracia. Em meus pronunciamentos, tratei dos mais variados temas. Contudo, as questões que envolvem a saúde do brasileiro sempre foram uma das minhas maiores preocupações. Mesmo porque foi a saúde e a medicina que decidi dedicar minha vida profissional.